Saudações automotivas senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo de viagem no canal, a segunda viagem mais longa que fazemos, inclusive a maior viagem que já fizemos aqui, e provavelmente o máximo que nós já andamos com um carro, porque nós estamos falando de aproximadamente 3 mil quilômetros de Jeep Commander, e estamos aonde toda viagem começa senhoras e senhores, no posto de gasolina, afinal, o nosso TD 350 aqui é turbo diesel, e nós escolhemos esse carro por alguns motivos, o primeiro motivo é ele ser diesel, afinal a gente vai ter uma autonomia boa aí, de acordo com a ficha técnica pode chegar até 800 quilômetros, a gente vai testar, é uma das coisas que eu vou contar para vocês, é se realmente a gente tem toda essa autonomia, porque ele é 4x4, um dos nossos destinos saindo daqui agora, nós vamos parar em Ribeirão Preto, dormir por lá e seguir amanhã até Brasília, exatamente, são mais ou menos 4 horas da tarde aqui em São Paulo, nós resolvemos fazer essa primeira parte no finalzinho do dia, começo da noite, para amanhã chegar em Brasília, dia de dia e mostrar as coisas para vocês, onde vamos acompanhar a corrida de uma amiga, exatamente igual o que aconteceu naquele vídeo do BYD, se você não assistiu ainda, corre, assiste lá, que ficou muito legal, fomos a Campos do Jordão de carro elétrico, gastamos muito pouco de combustível, mas dessa vez vamos até Brasília, acompanharemos a corrida e de lá vamos para o lugar mais legal ainda, que é a Chapada dos Viadeiros, e por isso escolhemos o carro 4x4, e lá vamos mostrar um monte de coisa legal para vocês, e vamos contar como é o Commander na estrada, vamos contar como é o Commander com bastante gente, bastante mala no carro, e vamos contar como é o Commander lá na Chapada também, que nós vamos pegar a estrada de terra, certo? Então, bora ali no posto de gasolina, encher o tanque de diesel e botar o pé na estrada. Muito bem senhoras e senhores, o nosso comandão já está aqui ó, com a barriga cheia e tem autonomia de 622 quilômetros, eu acho que a gente vai chegar até um pouquinho mais, talvez um tanque desse carro aqui chegue aos 700 quilômetros, e eu desci aqui ó, para a parte do trip né, da viagem, e eu zerei o trip A galera, para a gente pegar quanto vai dar o total da viagem, e aqui no trip B, o que eu tinha andado na cidade ó, 56.5 quilômetros, com uma média de 11 quilômetros por litro, com muito, muito, muito trânsito, e aí no trip A a gente vai ter uma ideia quanto vai rolar aqui de média, sem trânsito, só com realmente com o uso rodoviário. Vamos usar bastante aqui também o piloto automático, para a gente manter uma boa economia e um conforto. Então, bora pegar a estrada, sentido a Ribeirão Preto. Muito bem senhoras e senhores, resolvemos esticar um pouco mais a estrada, depois do trânsito ficou livre, e nós, opa peraí, preciso mostrar para vocês, nós já rodamos 467 quilômetros, estamos em Uberaba, já estamos em Minas Gerais, a terra do pão de queijo, e ó, 15.6 quilômetros com um litro de diesel, temos aí 5 horas de viagem já feita, e aqui nessa parte da média maior, ele mostra 14.7, não entendi exatamente por que ele fica diferente um do outro, mas na minha conta está realmente beirando os 14, 14.5, então está bem legal, hein? Temos 316 quilômetros de autonomia, e um estacionamento extremamente apertado aqui, mas a câmera de ré aqui do comandão deixou a gente bem tranquilo para manobrar. Então, bora dormir, que amanhã eu quero mostrar o caminho de Minas até o estado de Goiás, que é muito bonito. Muito bem senhoras e senhores, começando o nosso segundo dia de viagem, e eu estou aqui na frente desse casarão muito bonito, ó, ABCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Eu confesso que eu não sabia, Zebu é uma raça muito famosa de bois, ó lá, ó, tem boizinho para todo lado aqui, ó, na grade da associação, e o nosso comandão já está pronto para seguir viagem, quase pronto, né? Tem que passar ali e encher o tanque dele, que é um pouquinho maior do que 60 litros, então vamos já abastecer, que está quase em um quarto, e partir para Brasília, capital do Brasil, senhoras e senhores. Muito bem senhoras e senhores, vamos fazer um caminho diferente do que eu estou acostumado. Muitas vezes eu fui até Goiânia, que é uma cidade onde eu tenho família, e aí eu vou pelo trevão ali, pela parte do sul de Minas à esquerda, certo? Dessa vez a gente vai direto para Brasília, eu vou fazer um caminho aqui, ó, de acordo com o Eise, Araguaí, Catalão e depois Brasília. Catalão, inclusive, para quem gosta de carro, é a cidade onde fica a fábrica da Mitsubishi, senhoras e senhores. E uma parcialzinha aqui, ó, 566 quilômetros nós já andamos, de acordo com o nosso comandão, fazendo uma média de 14.8 quilômetros com litro de diesel. Se estiver fazendo isso, está muito bom, um carro bastante econômico, bastante confortável de viajar, esse carro tem 36 mil quilômetros, legal pegar um carro não tão zero de frota de imprensa, para a gente ver como o carrinho está bem montado, o carrinho continua em pé aqui, mantendo a qualidade dele. Gostei bastante disso quando eu vi a quilometragem. E vamos embora, que tem muito chão pela frente ainda, de acordo com o Eise, faltam 434 quilômetros para Brasília, e curtindo essas paisagens aí das fazendas, que é muito bonito. Estamos passando aqui pela região metropolitana de Uberlândia, que é a cidade onde foi inventado o Uber, né? Nossa, todo mundo deve fazer essa piada ruim, né? Esquece a piada ruim, Uberlândia significa terra fértil, e é uma cidade bem grande aqui da região sul de Minas, e quem nasce em Uberlândia é uberlandense, e quem mora em Uberlândia é uberlandino, é quase um trava-língua isso. E uma curiosidade interessante, existe um bairro aqui que homenageia os personagens do Chaves, então você pode morar na Rua Chiquinha ou na Rua Seu Madruga. Senhoras e senhores, definitivamente uma das coisas mais legais que existe em viajar de carro é você poder parar, ir lá próximo de alguma coisa, para você ver aquilo de perto e poder apreciar aquele momento. E foi o que nós fizemos aqui na divisa dos estados. Deste lado aqui é Minas Gerais, daquele lado é Goiás, e olha que coisa linda a cor da água desse rio, ó. Aqui na ponta é até cristalino, dá para ver aquele tronco. Que lugar maravilhoso, senhoras e senhores. E aqui a ponte, que divide aí os dois estados. Na verdade o rio divide os dois estados, né? A ponte cruza para o estado de Goiás, que é o nosso próximo passo para chegar em Brasília. Ponte Estelita Campos, construída no governo de Juscelino Kubitschek em 1960. Tem um tempo, hein, galera? E aqui a placa da divisa. Eu adoro parar e vir ver placas de divisa e registrar que a gente está aí passando para mais um estado. E uma coisa maravilhosa, nosso Commander ali, ó, coisa que eu gosto muito desse carro, você consegue deixar ele ligado à distância, porque está a uns 37 graus, galera. Então eu deixei ele ligado, com o botãozinho aqui, ele está trancado. E aí quando eu voltar lá para dentro, está fresquinho para a gente seguir viagem. Estamos em Catalão, senhoras e senhores. Para quem não sabe, aqui é a fábrica da Mitsubishi. Olha o tanto de L200 que tem ali naquele pátio. Uma curiosidade automotiva rápida para vocês. Muito bem, senhoras e senhores, acabamos de cruzar a linha ali imaginária, né, que divide o estado de Goiás com o Distrito Federal. Para quem nunca veio a Brasília, a gente já começa a ver uma parte urbana bastante grande antes de cruzar essa linha, porque, por motivos óbvios, Brasília não se resume mais ao plano piloto. Ali é aquele aviãozinho que muita gente já viu no mapa. Então você tem muitas coisas em volta daquilo e depois você tem o que eles chamam de cidades satélites, que estão ali em voltas de toda essa parte ali do mapa. Inclusive eram vilas operárias na época da construção de Brasília e aí se tornaram cidades em volta, por isso cidades satélites. Então a gente acaba vendo bastante cidade antes de chegar lá ao plano piloto, aquele aviãozinho que a gente ouve tanto falar. Por acaso a gente está hospedado lá dentro do plano piloto, né? Inclusive é uma região mais cara de Brasília, para você se hospedar ou para você morar fora do plano piloto acaba sendo mais barato, tá? E vamos fazer aqui um balancinho aqui, ó. Média total da viagem 13.2, tá? E no nosso trip que a gente zerou 972 quilômetros lá do posto na Bandeirantes, até aqui com 13.9. Enfim, o Commander se mostrou um carro com muitas coisas positivas de viajar até agora. Primeiro silêncio aqui dentro, muito gostoso, som bom. Gostei bastante da estabilidade dele em velocidade alta ali nas estradas que a gente pegou. E uma autonomia muito bacana, afinal a gente veio por essa parte de Minas ali, depois pelo estado de Goiás. A gente passou uns 350 quilômetros com uma parte bastante erma, assim, sem grandes cidades, sem postos de gasolina. Então, ter uma boa autonomia, ter um tanque satisfatório foi uma coisa que deixou a gente mais tranquilo. Você não fica ali olhando o tempo inteiro preocupado que você vai ter que parar para abastecer. Então, bora acabar de chegar lá e quem sabe ainda dar uma volta hoje em Brasília. Muito bem, senhoras e senhores, chegamos, já nos instalamos, descansamos um pouco. O nosso comandão está ali, a galera já está reunida ali, já está parecendo um fusca de palhaço, já tem sete pessoas. E estamos aqui, ó, Congresso Nacional, esplanada dos ministérios aqui. E vamos dar uma curtida aqui nessa praça que é gostosa de dar uma passeada aqui. Brasília é uma cidade muito interessante arquitetonicamente. Ela é toda planejada, é uma cidade que foi pensada para ter pouquíssimos faróis. Se um dia você dá um pulo no Google lá e dá uma olhada, você vai ver que tem muitas conversões e pouquíssimos cruzamentos faróis. Uma cidade feita por trânsito fluir. Obviamente, ela cresceu e isso não funciona às vezes tão bem. Mas o fato é que é uma cidade muito rica arquitetonicamente. Nós vamos tentar colocar algumas imagens legais aí para você. Muito bem, senhoras e senhores. Domingou aqui em Brasília e acordamos muito cedo para cumprir a primeira missão da nossa viagem, que é presenciar ali a chegada dos nossos amigos Marcos e a Jeque que estão correndo aqui a Maratona de Brasília. Maratona ou meia-maratona a produção aqui atrás? Meia-maratona, são 21 quilômetros. Veja que eu manjo tudo de maratona, né? Nosso negócio é andar de carro. Mas outra curiosidade sobre o Cerrado. Aqui, o local onde está Brasília, é o calor. São, vamos ver, 7 horas da manhã. Já está 24 graus, galera. E a mínima durante a noite foi 21 graus. A noite foi bem quente. E o dia promete temperaturas para mais de 30 graus. E a gente está indo para o Pontão do Lago Sul, que é um lugar recreativo da cidade, muito bonito. Tem uma vista bem bacana, fica do outro lado do lago. Então a gente vai pegar aqui o sentido Asa Sul e depois a gente vai passar para o outro lado do lago, que é realmente ali uma ponta, se você for ver geograficamente, certo? E estamos aqui sem farol nenhum e o comandão vai começar a fazer uma média meio mista, né? A gente vai começar a ter uma média um pouco cidade, embora Brasília, historicamente, quando a gente vê até opiniões de donos na internet, são pessoas que fazem médias muito altas. Por quê? Porque essa história de não ter farol, de ter longas avenidas, longas distâncias, acaba proporcionando uma boa média para os carros que rodam por aqui. Logo mais, até o final do dia, eu vou contar o que está acontecendo com a média aqui do Commander e também vamos falar um pouco sobre espaço e tudo que a gente está usando aqui dos 7 lugares, certo? Bora lá para o Pontão do Lago Sul. Muito bem, senhoras e senhores, pegando um trânsito aqui para sair do estacionamento do Pontão do Lago Sul e sumiu ali, mas marcava 42 graus. Aqui, marca aqui, externo, 42 graus. O ar-condicionado está no modo tufão e aí a galera toda acomodada lá atrás. Tudo bem? Mostra as medalhas aí. São três medalhas porque fechamos um ciclo de quatro corridas. Não, três corridas, né? Sim, graças a Deus, só três. 21 quilômetros em cada. Para buscar isso aqui, a grandona. Todo mundo confortável, nas três fileiras e um trânsito aqui, ó, para sair, galera. Ah, vocês queriam saber da média, né? Vamos lá. 1.087 quilômetros rodados, 14 quilômetros por litro. Caiu um pouquinho porque a gente está entrando num misto de cidade-estrada. Bora! Senhoras e senhores, missão cumprida na parte da manhã. Já acompanhamos nossos corredores. Teve medalha, teve tudo, foi super bacana. Estamos dando uma volta aqui por Brasília hoje porque amanhã, ao meio-dia, nós vamos para a Chapada dos Veadeiros. A gente vai contar tudo para vocês, mas dando uma volta aqui no que chamamos de eixo monumental, né? Que é esse, vamos dizer assim, o corpo do avião que vai daqui de trás até lá no Congresso Nacional que são as duas torrinhas que estão atrás dessa fonte e aqui as esplanadas. Na verdade, a esplanada dos ministérios aqui que estão dos dois lados. Esse é um lugar muito bacana porque eu acho que é um dos pontos mais altos que tem aqui, que é a Torre de TV. Está vendo? E ali tem um restaurante e ali um mirante. É um lugar legal que dá para você ter uma vista muito bacana de Brasília. Tem muito bolsão aqui em Brasília para você estacionar. Deixamos o comandão ali, certo? E tem todo esse planejamento urbano. Esse a gente faz uma imagem aérea legal para vocês a esplanada aqui que é muito bonita. Galera, outra curiosidade para subir aqui lá no mirante da Torre de TV é de graça, tá? Você não paga absolutamente nada se tem uma vista 360 aqui do plano piloto. E outro lugar bastante icônico e curioso temos aqui o estádio Mané Garrincha ali, que é esse redondão ali muito bacana, muito bonito. E logo aqui atrás a gente tem a feira da Torre de TV que é uma feira aberta. Está até tocando uma música ali, tem banda bem bacana. Então, tem brinquedo para as crianças. É uma feira popular que vende de tudo. A gente passou lá atrás, tem até móvel, galera. E tem uma banda bem top ali. Espero que o YouTube não fique chateado com esse áudio. Mas é isso aí, outra região bem legal. Tem aqui a feira, tem a Torre de TV, Mané Garrincha ali e nós vamos dar um pulo lá na Catedral, galera. Olha que show, ó. Lugar muito bonito e um passeio aí que você gasta pouquinho. Só comprar bastante água ali e água de coco nos quiosques para você ficar refrescado porque o calor aqui, galera, é bruto. BRB é um banco, tá, galera? É o Banco Regional de Brasília. Senhoras e senhores, outro ponto muito visitado aqui de Brasília que fica aqui na Esplanada dos Ministérios, né? Comentei com vocês que aqui estão os ministérios e aqui está a Catedral Nacional de Brasília que tem uma arquitetura muito bonita. Inclusive, eu acho que um dos maiores atrativos de vir a Brasília é ver a arquitetura que é maravilhosa e ela tem um espelho d'água ali. Você não consegue entrar nela aqui pelo Terre, vamos dizer assim, sempre é pelo menos um e lá dentro é um cenário muito legal porque ela é toda envidraçada, sem falar nesse formato aqui de fora que é muito, muito chamativo, muito bacana e tem obras de arte aí cercando todo o prédio. Enfim, outro ponto muito bonito aqui da cidade. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui na nossa segunda noite em Brasília. e estamos aqui numa região do plano piloto muito bonitinha. Nem parece que você está no Brasil, né? Tudo tão arrumadinho, os carros parados na rua, você não tem aquela fiação exposta, é tudo aterrado. E tem uma coisa muito característica aqui de Goiás e também aqui da parte do Distrito Federal que são essas lanchonetes que a galera senta na rua para comer. Lá em Goiânia o pessoal apelida isso de pit dog, senhoras e senhores e tem mais ou menos uma configuração parecida aqui também em Brasília. E é aqui numa parte do bairro muito gostosa aqui, bem residencial aqui com vários prédios residenciais que fica essa lanchonete que nós vamos jantar aqui que tem uma bela recomendação no Google e a gente veio para comer um hambúrguer. É um clima bem interior aqui, bem gostoso para a gente que vem de São Paulo poder sentar aqui na rua e comer é muito gostoso. Aí galera, um negócio que eu nunca tinha comido, hein? Nuggets de porco que vem com molhinho que é o especial que eu fiz uma lambancinha mas ó, nuggets de porco e uns lanches bem bonitos, hein? Tá recomendado aqui o tal do xixu gordo, hein? Pô, tá aprovado aí? E aí, Marcão? Aprova. Ô, e aí galera? O molhinho de aqui, ó de tomate é de um ketchup caseiro, artesanal. Bom, ó, só o pessoal ali que pediu depois, ó que tá triste que não chegou o lanche ainda, ó. Bom, vou deixar até o arroba aqui, ó, o endereço aqui que vale a pena fazer propaganda de graça. Senhoras e senhores, vamos à segunda parte dessa viagem que provavelmente é a mais esperada por todos. Inclusive é um lugar que eu nunca fui sempre de vontade de conhecer. Brasília é um lugar que eu já tinha ido, aproveitei pra ir. Tem alguns cantinhos ali que eu tinha curiosidade que ficou faltando nas outras visitas. e aí dessa vez eu sanei ali e fui de curtir também de um jeito mais sossegado. Mas o fato é que o comandão aqui está saindo com sete pessoas e malas. A gente ficou com as malas ali no porta-malas, tá? Que sobra cinco ou sete lugares. Não é um porta-malas que a gente tá. A gente teve que empilhar ali todas as malas. E aí algumas pessoas trouxeram algumas bochininhas que estão ali no polo. Mas é uma viagem de pouco mais de 200 quilômetros. Nós vamos fazer várias paradas, inclusive porque a paisagem é muito bonita. daqui até Alto Paraíso de Goiás que é a cidade mais próxima da Chapada dos Veadeiros. Do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, tá? Que é um lugar um pouco mais herbo, vamos dizer assim, que tem um pouco menos de recursos. Então, se você veio de carro até Brasília ou se você veio de avião tá alugando um carro e ir até a Chapada dos Veadeiros, eu aconselho que você pare um pouco antes. Qual é o nome da cidade de produção? São João da Aliança. São João da Aliança, onde fica, inclusive, a lanchonete Portugal, que existe a coxinha mais famosa do estado de Goiás, que parece que ela não tem massa. Ela é só recheio, certo, galera? Então, nós estamos saindo daqui agora só para a gente fazer um diário de bordo aqui, ó. O comandão está com 11.8 de média e 747 de autonomia. Enchemos o tanque de diesel S10, tá? Como eu falei, ia cair sim a partir da média porque a gente andou muito na cidade, tá? E está muito calor, está 43, 44, 45 graus batendo aqui. Então, a eficiência do carro não tem milagre, galera. Ele está respirando um ar muito quente, tá? E estamos com 1.191 km rodados já de viagem. Ou seja, eu acho que em tudo que a gente vai andar talvez a gente chegue naquela marca que a gente quer dos 3 mil km andando de comando, galera. Certo? Então, toca para frente. Vamos aproveitar as paisagens aí. Vamos na boa aqui. Toca para o Goiás. Toca para o Goiás. Exatamente, que nós vamos sair do Distrito Federal e vamos para o Goiás. Certo? Bora. Toca para o Goiás! Muito bem, senhoras e senhores. Estamos passando aqui por muita paisagem de cerrado, né? Uma paisagem mais árida aqui do lado esquerdo. E a gente passa por Planaltina onde fica a estação ecológica das águas emendadas. É legal ver grandes áreas de preservação como essa que a gente tem aqui no nosso lado esquerdo, que é um ecossistema nativo aqui da região central do país. Senhoras e senhores, comander na sombra, estamos na cidade de São Gabriel. É uma cidade que tem no caminho aqui de Alto Paraíso de Goiás e nós chegamos aqui a um lugar muito legal, uma pamonharia e empadão goiano. Para quem nunca veio no Goiás, para nunca veio no estado do Goiás, a gente fala no Goiás muito para quem vem para cá sabe essa expressão no Goiás. Sabe que a pamonha de Goiânia é muito diferente da pamonha lá de São Paulo que a gente está acostumado. É uma pamonha recheada de coisa salgada que é muito gostoso numa pamonha doce, entendeu? É um negócio muito bom que só você vindo aqui a Goiás para experimentar você vai entender. E também tem empadão goiano que é tipo uma tortinha. Eu já comi da outra vez que eu vim e tem um palmitinho azedinho lá dentro. Se eu não me engano o nome disso é gueroba, galera. Nós vamos entrar aqui e vamos ver o que a gente vai achar para comer. Quem sabe faço umas imagens para vocês aí também. Vou te falar que esse empadão goiano aqui é diferente do que eu tinha comido. O que eu tinha comido vinha um cachinho e tinha gueroba dentro. Esse aqui é muito bom mas é diferente. Tem a chipa bem boa aqui. E aqui a pamonha goiana. Vamos ver se essa pamonha aqui é tradicional goiana. Bom, galera, uma das últimas paradas antes de chegar em Alto Paraíso de Goiás é a Lanchonete Portugal. Dá uma olhada aqui. Desde 1977 ela faz coxinha sem massa, senhoras e senhores. Quando você está na estrada ele já vai falando lá coxinha sem massa, galera. E aí tem a lanchonete aqui no estilão bem popular. Deixa eu mostrar aqui a coxinha aqui. Está vendo? Não tem massa mesmo. Essa é de pernil. Pernil? Não. É de costela. Essa é de costela. Tem também de frango e de tilápia. De tilápia, exatamente. E é uma lanchonete bem local aqui. É bem bacaninha. É bem tradicional. Os balcãozinhos bem tradicional. Olei, está aprovada a coxinha? E o que é a sua? Mostra para a galera. Frango. Está vendo? Show de bola a coxinha, galera. Então se você estiver indo para a Chapada dos Veadeiros pare aqui para comer a coxinha sem massa. E dá para você fazer a ligação no orelhão aqui. Certo? Então bora para o comandão e volta para a estrada. Muito bem, senhoras e senhores. Chegamos no complexo Louquinhas que é um complexo de cachoeiras que é um complexo de cachoeiras que também tem aqui um Airbnb. Que show de bola. Não dá para explicar o quão bonito é o lugar. Daqui a pouco eu vou tentar fazer uma imagem aérea para vocês. Mas tem um lugar aqui para os bichinhos virem comer. Tem todo esse pátio aqui, certo? E é fechado. Apesar do complexo ser aberto a visitações ele é fechado. E quem está aqui nesse Airbnb estamos descarregando as coisas quem está aqui tem também acesso a cachoeira de forma gratuita. Senhoras e senhores está aqui o nosso comandão sujo de bastante areia do que a gente passou ali numa estrada com muito pó muita poeira mas estamos esvaziando aqui o porta-malas que coube certinho para a gente vir que eu falei para uma viagem curta não tem problema nenhum. para uma viagem longa não ia rolar. Mas o comandão chegou muito bem veio sossegado na estrada de terra não precisamos nem acionar nenhum modo nem o 4x4 e agora vamos conhecer o local aqui porque já deu para ver que é um lugar lindo demais. Saudações automotivas senhoras e senhores bom dia nosso primeiro dia cheio aqui em Alto Paraíso de Goiás exatamente e estou aqui na porta da casa nós vamos abrir a porteira logo mais para o comandão sair e nós vamos rumo às cachoeiras aliás as porque são muitas tem muita cachoeira aqui para quem gosta de trilha quem gosta de contato com a natureza é um lugar fantástico inclusive não sei se eu mostrei para vocês a casa aqui tem um redário aqui tem um lugar bacana para a gente descansar uma casa bacana com 5 suítes que tem no Airbnb e estamos colocando as coisas aqui no carro que nós vamos partir para a primeira cachoeira que nós vamos fazer pois tem muitas trilhas legais aqui muita cachoeira bacana para ver e eu vou mostrar um pouquinho para vocês e vamos ver a parte das estradas de terra afinal esse Bridgestone que está aqui que veio com o Commander é um pneu praticamente cidade não é um pneu mais out of the rain que a gente chama esse aqui é um pneu bastante de cidade então a gente não pode precisar passar em muita lama coisa que eu acho que não vai acontecer aqui porque eu vi que é tudo estrada de terra muito seca de poeira batida tanto que o carro está muito sujo de poeira galera é um pó fininho que deposita em cima do carro que vocês vão ver ali na estrada que a gente vai pegar ela tem um parece uma areia de tão fininha que ela é levanta um poeirão quando o carro passa beleza? então bora para a primeira cachoeira muito bem senhoras e senhores o primeiro local que nós escolhemos foi o Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros que é o parque oficial se você vai ver no mapa tem uma mancha bem grande que mostra essa parte de preservação e que tem todas essas características aqui do centro-oeste e uma coisa que já tinham falado e que o Commander salvou a gente o GPS nativo está ajudando a gente a chegar porque o Waze se encanou né galera porque não tem sinal aqui o sinal oscila às vezes aparece mas é bem fraco é bem complicado e a gente entra aqui numa espécie de um bairro aqui que tem bastante lojinha bastante lugar bem pitoresco aqui e aí a gente vai ter acesso ao parque e uma coisa muito engraçada vocês vão ver muito aí tem um monte de extraterrestre para todo lado porque aqui é conhecido por outros lugares que dá para ver não sei se a gente vai conseguir ver algum o careca aqui vai precisar do chapéu vocês nunca me viram de chapéu no canal mas nós chegamos e separa aqui no estacionamento custa 15 reais daqui para frente é tudo a pé eu acho que eu vou sentir saudade do Commander certo tem vários tipos de trilha aqui dentro desde as mais fáceis até as mais complexas e vamos ver o que o pessoal vai escolher o comandão está estacionado aqui e bora cair para dentro vocês vão entrar em áreas naturais certos que tem riscos como cabeças d'água isso eu achei de boa choque térmico estamos acostumados em São Paulo afogamento só quem é baixinho pedras soltas fiquem com bastante cuidado escorregadias e animais pressionantes essa foi a parte que mais me desagradou já temos aqui entre outros sendo que eu sou o maior responsável pela minha própria segurança certo devo me manter somente nas trilhas estabelecidas não vai caçar coisa em outro lugar devo estar preparado para as adversidades em caso de acidente e incidente certo você está preparado tenho condições físicas saúde suficientes por percorrer toda a trilha de volta negativo horário de saída até as 18 não chegou irmão ficou lá dentro é proibido entrar e sair do parque por outro acesso presença de animais domésticos provocar estampidos emitir gritos e fazer barulhos acender fogueira jogar lixo todo o lixo produzido inclusive o papel de gel deve ser recolhido seus porcos o corte de armas inclusive não pode coletar rochas não pode gravar nomes não pode utilizar atalhos não pode pescar não pode fumar cigarros de qualquer natureza não pode consumir bebida alcoólica ou qualquer outro entorpecente no parque isso aí isso aí malandro vamos embora fizemos aqui um saneamento básico todo mundo foi no banheiro fez xixi compramos comida e vamos entrar no parque agora já estamos dentro na verdade e existem várias trilhas cada trilha tem uma cor e aqui ó a nossa cor que a gente escolheu é essa cor amarelinha que é a saltos de corredeira que é uma trilha de 11 km de ida e de volta ela é toda demarcada é bem tranquilo não vai guia com a gente e a gente contratou um serviço de van na volta então a gente vai poder ir com calma vai poder parar nos lugares e ficar bastante tempo lá e às 5 da tarde agora são mais ou menos meio dia a gente pega uma van e volta aqui pra sede do parque aqui pra parte de entrada então a gente vai filmar tudo pra vocês eu queria achar um lugar bem legal pra gente fazer uma imagem aérea e mostrar o tamanho e a beleza desse lugar bora ae meu povo a estrada que volta pela van e aqui ó a pedra fundamental que fala os caminhos o nosso é esse aqui ó saltos, carrossel, corredeiras então esse caminho que a gente vai tomar setinha pra frente bora deu um quilômetro galera falta quanto? 10 4 e meio minha nossa senhora que ideia foi essa eu falei que eu ia sentir saudade do Commander já fiz trilho em mata mais fechado que aí o problema é a umidade aqui não aqui é o qual aberto é e o quanto o sol bate na cachola galera dá uma ligada ó tá vendo? é árido bem árido mas também tem as suas vantagens pra tracionar no sapato aqui ó é uma boa não tem risco de você escorregar num lugar úmido faltam 600 metros pra primeira salto acho que nós escolhemos um horário um pouco errado pra fazer isso aqui é mais ou menos meio dia medir pouquinho tá punk galera 35 graus na muleira só tomando um negocinho aqui vambora muito bem senhoras e senhores chegamos no primeiro local chama-se Corredeiras porque tem Corredeiras ó que lugar maravilhoso um grupo chegando descendo aqui inclusive vamos encher as garrafinhas d'água que nós usamos todas elas na nossa descida até aqui galera meu não dá pra explicar o cenário que tem em volta desse lugar que é a coisa mais linda do mundo vamos ali dar um tibum agora prontos pra mais trilha e a próxima cachoeira galera dá uma ligada nessa vista olha isso que absurdo hein lindo lugar galera chegamos no mirante do carrossel olha isso que coisa mais linda que lugar senhoras e senhores antes de assistir o vídeo lá de entrada do parque eles vão falar pra vocês que a recomendação é dois litros de água não leva dois não viu leva uns quatro principalmente se for nesse período quente que a gente tá aqui galera vou tentar chegar aqui o mais ao meio possível pra vocês verem os meus pés que estão com água em volta deles porque a gente chegou aqui no salto que fez o caminho invertido que é essa cachoeira maravilhosa incrível que é um salto de 80 metros e se você virar pra cá você vai ver essas colinas lindas e você vai saber que ali tem um salto de 120 metros que não dá pra ir lá a gente viu do mirante mas eu voei ali pra vocês verem pra vocês darem uma olhada de cima do drone e tem até organização tão boa do parque ali tem uma corda tá galera que é da onde você não deve passar tudo isso que você pode nadar mas dali pra frente não é aconselhável nadar enfim experiência bem incrível aqui galera é muito bonito a trilha é bem tranquila dá pra você fazer demora um pouco descida dali até ali enfim já tá caminhando aqui deve ter umas 4, 5 horas no parque mas a descida até aqui que é a mais punk tem tudo bonitinho tem corrimão em alguns parques tudo mais aconselho que baita passeio hein certo agora bora subito de novo que nós vamos voltar de van com esse visual incrível que horas senhores primeiro dia de trilha terminado vocês não tem noção como eu tava com saudade desse comando foram mais de 7 km 7 km parece pouco mas é muita altitude a gente teve ali um ganho bem bacana e uma perda também de altitude a gente desceu até uma parte baixa subiu novamente isso cansa bastante então deu pra soar bastante mas eu acho que vocês gostaram das imagens aí foi show de bola e agora nós vamos trocar de volta pra casa pra descansar porque depois tem mais e eu quero levar vocês lá na cidadezinha também pra vocês conhecerem que é muito charmosinho tem um monte de barzinha de restaurante super legal inclusive um monte com tema de ET senhoras e senhores falei que tinha um monte de restaurante charmoso e coisa bacana aqui ó acabou de chegar as famosas panelinhas goianas não sei exatamente a história desse prato mas o fato é que pra quem tem família aqui no Goiás como é o meu caso sabe que isto daqui tem um valor afetivo muito grande então ó tem tamanho grande tem tamanho pequeno e vai chegar mais aí galera pra o povo comer aqui certo? então se você vier a Alto Paraíso do Goiás a parada é obrigatória aqui no Vinil Bistró chegou mais uma panelinha galera mais uma panelinha do Goiás no Vinil Bistró Legenda Adriana Zanotto